Você vai ver nesta edição do MG Record, nível do Rio Doce em Governador Valadares, aos poucos, está baixando, mas ainda há muito trabalho para os moradores ribeirinhos. A interdição de um dos mais importantes acessos, a cidade de Diamantina, no Alto Jequitionha, tudo por causa de um trecho próximo a Sabinópolis, que cedeu. Nas notícias policiais, a PM faz rastreamento para prender homem que matou duas idosas na área rural de Ubaporanga. E também na área rural, só que em Teoflotone, homem é assassinado a golpes de facão. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record